Salve rapaziada, aqui é a Razuco com o Dejuatar e os personagens do Jurassic World Subi aqui nesse lugar aqui do Mosasauro Arena, que é o Camarote É o Camarote, só pra mostrar pra vocês aí mais um personagem Vamos lá, vou pegar esse aqui do cantinho, que ele tá solto aqui Então vamos pegar um mais diferentão Aqui ó, mulher veterinária do Jurassic Park Ela tem acesso aos painéis da Engen Ela consegue, ela tem agilidade lego, porque é um personagem feminino E pode vasculhar o strume, custa 65 mil Beleza, ó aqui, maquiagem Olha, cadê o cabelo dela? Tá preso o cabelo Esse aqui é meu Personagem meio esquisito O cabelo tá curto, parece que é um garoto, né? Ah não, mas de perto não Bacana aí, esse personagenzinho Bem legal aí pra gente jogar no jogo livre Avonts Certo? Só um vídeo curtinho, mostrando aí os personagens Como já é de praxe em todo jogo lego, né? A gente gosta de mostrar tudo nos mínimos detalhes Lembrando a você que se você quiser chegar no 100% Tem que comprar todos os personagens, certo? Se não, fica ali faltando porcentagem, mini porcentagens Do Tegra Gatica Valeu? Esse foi o vídeo aí Fica ligeiro, porque ainda não acabou durante o dia Mais vídeos aí no Dez do Atari Esse é mais curtinho, né? Porque é só pra abrir aí É o carro abrir alas Até de noite tem vídeo aí A beça no canal, certo? Não deixe de perder os próximos Fique aí No Dez do Atari O maior canal De jogos lego Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau